As pessoas com deficiência, que pelo presidente Lula foi dito essa semana, que tem problema de... Ele pediu desculpa, né? Ele pediu desculpa. Ele pediu desculpa pelo Twitter, né? Ele publicou no Twitter, aí fica a pergunta, foi ele que tweetou? Ele já tinha dito que ele não usa a rede social e ele só vê na televisão o que a gente já coloca. E a pergunta é, foi ele que tweetou? Porque quando ele tava ausente, né? Era outra pessoa que tweetava com ele, porque na ausência não pode usar celular. Então, assim, será que foi ele que pediu? Na ausência. A gente tem que se virar. Ó, tá aí o Twitter do Lula. Eu vou ler pra vocês aqui, tá? Destaco esse acordo também, pois gostaria de pedir desculpa sobre uma fala que fiz na semana passada. Durante a reunião sobre violência nas escolas, conversei e ouvi muitas pessoas nos últimos dias e não tenho vergonha de assumir que sigo aprendendo e buscando evoluir. É por isso que quero me retratar com toda a comunidade de pessoas com deficiência intelectual, com pessoas com questões relacionadas à saúde mental e com todos que foram atingidos de alguma maneira por minha fala. Tá aí. O Twitter... É só ler o Twitter que você sabe que não foi o... Não tem a menor, ó, conhecendo minimamente... Eu não consegui escrever isso jamais, meu amor. E a retratação sempre vem num cantinho, né? Nunca vem da mesma forma, na mesma amplitude. Não, não, não. Aí, filho, só sendo intimado a fazer... Ou as pessoas de bom caráter, de bom coração. Uma semana depois, não foi alguém que falou alguma coisa, que falou, caramba, falei algo que eu não deveria ter falado. Não, uma semana depois, deu uma baita de uma repercussão nas redes sociais. E não foi só do parafuso solto. Esse negócio do problema do parafuso se soma... Porque ele estava falando para uma plateia, que não era a plateia da neurodiversidade. Era a plateia do pessoal que queria resolver a violência nas escolas. Não tem aqui, aqui, vamos lá. Aí, vocês lembram que quando ele foi dar uma entrevista para um pessoal, eu acho que era do público evangélico, que falava assim, esse pessoal, hoje em dia, todo mundo quer ser o que quer, né? Está tudo virado na sociedade, não tem mais valores. Você vê, tem homem que fala que é mulher, mulher que fala que é homem, daqui a pouco vão falar que vaca voa. Ele falou isso também. Uma disso, ele não pediu desculpa. Por quê? Porque a militância LGBTQIAP+, não falou nada. Nada. Chamou o ministro dele de gordinho também, né? Ah, manda aí também. Aí já é um problema de saúde pública. Porque na hora da vacina preferencial, todo mundo lá, posso tomar. Depois fala que não é. É sim. É sim, faz mal para a saúde. Exatamente. Morre sim. Eu não achei que ele estava errado nisso, nem na história. A forma que ele falou da história do parafuso foi realmente muito feia, mas eu entendi a mensagem que ele estava querendo passar ali, falando que realmente é um problema que a gente está tendo nas escolas. A mensagem foi pior ainda, na verdade. É, então. Foi? Até porque ele... O que ele falou do parafuso... É. O que ele falou do parafuso... Foi aquele recorte do Bolsonaro fazendo... Que depois ele explicou o contexto, né? Ele falou assim, o que vocês querem? Vocês querem que a pessoa esteja fazendo... Vai para o hospital? Não, tem que ir antes. Mas daí recortou. Ele explicou. Todo mundo, ó, defecou para a explicação dele. Aí o Lula faz algo semelhante. Manda alguém escrever uma desculpa no Twitter. E agora ele está abençoado, está abenço ouvido. Já pode tomar o reino dos céus? Ele foi pego nas fake news do Twitter. Estava vendo hoje no pânico até. Quando ele falou ali da guerra da Ucrânia, ele falou, nunca disse que a Ucrânia é culpada pela guerra. Aí o Twitter apareceu aquela mensagenzinha automática ali embaixo, falando que na verdade não é o correto. O que ele disse foi outra coisa. Então está bem vergonhoso e também acho que não foi ele que escreveu essa retratação. O corre...